A criatividade está em tudo no que a gente faz. A criatividade está relacionada a como você conversa com as pessoas, a como você lida com os seus problemas. A criatividade hoje pode trazer grandes soluções para grandes problemas que a gente tem no mundo inteiro, não só na publicidade. Criatividade é tecnologia. Quando a gente pega tudo o que é natural e muda isso, isso é tecnologia. Mudar o mundo por meio da criação, da criatividade. Eu acho que a criatividade é músculo, precisa exercitar. Não existe um único jeito certo de fazer. Aportar mais do que simplesmente vender algo, mas que a gente seja agente de transformação. E ajudar as marcas e as pessoas a se conectarem em próprios objetivos em comum. E olhar para as relações interpessoais, e olhar para a sociedade de um jeito novo. E a criatividade está dentro de todos nós, está dentro de cada um de nós. Então, acho que é a maneira mais eficiente de transformar tudo ao nosso redor. Acredito que a minha grande oportunidade que me trouxe até aqui foi a minha primeira. Os primeiros concursos que eu fiz me deram vagas de estágio, das vagas de estágio, eu consegui ir trabalhando e assim virar redator publicitário. E fui aproveitando todas as oportunidades. Eu nunca tive medo das oportunidades que apareciam na minha frente. Foi quando eu recebi o convite para ser a diretora de criação. Eu tive uma peça selecionada que entrou no anuário do clube de criação. Diante disso, eu vi que eu tinha ali um futuro. Eu mudei de profissão aos 40 anos. A sensação que eu tive foi de cavalo selado. Eu estava passando na minha frente, eu devia pegar, seja lá para onde ele vai me levar. Deu tudo certo. Está dando. A criatividade mudou minha vida completamente. Acho que tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui fazer na minha vida, veio através do trabalho criativo. Ela fez um menino que nasceu na periferia do interior do estado, vir parar nos Estados Unidos, trabalhando em uma das melhores agências do mundo. Me trouxe uma vida nova, me trouxe novos amigos, me trouxe uma família. A criatividade, ela foi minha alavanca desde o começo da minha carreira. Quando eu saí da minha cidade de Natal e depois com que ela me avançou e me alavancou. Eu sou a Gabi Moura e eu sou a diretora de criação na Soco. Olá, sou Valta Magno, sou cofundador da Alice Filmes, sou produtor. Meu nome é Felipe Silva, eu sou redator publicitário de origem e agora sou sócio da agência Gana. Sou Cristina Nalmoves, consultora de criatividade, inovação e reputação para grandes marcas. Eu sou Laura Esteves, eu sou diretora executiva de criação. Eu sou Paulo Damasceno, tenho 34 anos, sou diretor de artescenia na Guto Miami. Sou Mariana Sá, eu sou CCO da W Macan. Meu nome é Camila Rodrigues, hoje eu sou diretora de criação associada, também sou ilustradora, sou mãe. A minha profissão, ela é muito estimulante e a nossa tarefa como criativo é achar soluções para esses desafios diariamente. Isso é o que eu mais gosto. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.